Amores, chegou a compra da Nascente, olha, um valor de R$ 867,79, pra pagar no prazo de 21 dias, tá? Se você quiser saber o preço das coisas, você tira um print da tela, como eu sempre falo. E ó, chegou duas caixas de manteiga primor, uma grande e uma pequena. Chegou aqui, é delícia, duas caixas de manteiga delícia, uma grande e uma pequena. Flocão, vitamínio, gente, olha, é flocão. Ixi, não, é mi de pipoca, mi de pipoca. Uma ração, dessa que eu vendo demais, a Jazz, pra gato. Pensa numa ração que eu vendo, essa ração aqui, tá? Aí, veio unidades, a Nascente é boa, porque ela vende assim de unidades, ó. Unidades de suco, ó, três unidades de suco de caju, três unidades de suco de acerola. Gente, eu tô gripada, meu rosto tá horrível. Então, não tem como aparecer nos meus vídeos, sério. Veio aqui uma, três unidades de sassarete pizza, uma unidade de soia, que o vendedor queria, tinha que vender algum produto desse daqui, então, tive que comprar. Tive não, comprei pra ajudar, né, porque se eu não quisesse, também não comprava. Aqui veio dez misto, dez temperos, né, tempero seco, tempero misto. Aqui veio pedras blades, né, pra vaso. Veio aqui uma caixinha de caldo, caldo de carne. Veio essas coisas daqui que eu não pedi, seis becels. Já botei aqui, não dá certo, não deu. Não é a marca, gente, é o meu público, tá? Eles não querem pagar o preço, né, que é... E como eu compro de pouco, não tem como eu dar um bom preço, porque vocês sabem, quanto mais se compra, mais barato se compra, ainda mais manteiga. Oba! Isso aqui eu também não pedi, tá? Quase que eu volto essa compra toda, mas da próxima vez eu vou avisar. Se tem alguma coisa que eu não pedir, eu vou voltar a compra todinha. Veio três blades, né, bom ar. Essas pedras de vaso também, é os patos, tá? Veio uma caixa de saltarete, a bolonhesa. Esse daqui vende demais aqui. Então veio uma caixa. Aqui veio um fardo de leite e tá lá aqui. Eu vou poder me tranquilizar, porque leite tá voando aqui, graças a Deus. Uma caixa de óleo. Veio uma caixa de óleo. Tá? Ó. Nossa. Essa caixa de óleo tá bonita. Ui! Olha, uma caixa de óleo. Um fardo de sabão Bentivy. E... Esse aqui, deixa eu ver o que é que é. Sabão em barra neutro, gente. Olha. Sabão em barra neutro. Ui! Bentivy também. Então essas foram minhas compras da Nascente. Essa caixinha não tem nada. E comprei também essa caixa de ovos, gente. Olha. Comprei essa caixa de ovos. Que eu acho que foi que eu não mostrei pra vocês. Também comprei pipocas ali, ó. Pipocas. Eu não mostrei pra vocês, né? E fiz umas compras avulsas, né? Pra ali. Então tá assim. Espero que vocês tenham gostado de vídeos. Eu comprei bastante bombons, que eu não mostrei no canal. Ó. Comprei bastante bombons. Tá bem sortidinha. Ah. Comprei uns pés de toque também. Ah. Aqui desse outro lado também tem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tem bombom aqui também. Viu? Então se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Beijão e tchau, tchau. Tchau.